Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, estou iniciando mais um Diário da Dieta, espero muito que vocês gostem. É isso aí, eu vou tomar hoje tererê, né? Final de semana eu ultrapassei um pouquinho, então deu aquela inchada, né, gente? Então vamos lá, né? Correr atrás do prejuízo. E aí, estou naquela ainda, gente, do gás acabar, não acabou ainda. Então eu estou fazendo uma saladinha de chuchu ali, espero que dê para cozinhar. Final de semana eu fui para o sítio, então eu peguei algumas coisinhas lá e eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe de lá, tá? Olha, gente, o que eu trouxe de lá foi pimentão, essas pimentas aqui doce, tem essa verde, a vermelha. Trouxe de lá também berinjela, olha, as berinjelas aqui. Trouxe, como é o nome disso daqui? Ah, esqueci o nome. E trouxe também uma xixi, tá? Aqui é a alface que eu trouxe de lá, mas eu já lavei. E aqui tem mais alface. Essa tapoera aqui, gente, eu já deixei o alface todo cortado, vou mostrar para vocês. Olha como que eu fiz para ficar mais fácil para mim. Olha como deixei o alface todo cortado. Mas é isso, gente, acho que foi isso que eu trouxe de lá, não foi muita coisa. Agora são quase meio dia, vou almoçar, aqui tem três colheres de arroz, feijão, salada de alface, salada de chuchu e linguiça. Estou com muito tempo, não, gente, para ficar fazendo velhas saladas, para tirar arroz e feijão, porque estou lavando muita roupa, então é isso. E aí, meus amores, voltei agora. Para vocês não faz diferença, né? Já são quase duas horas, vocês acreditam que não bebi nada de água, não bebi nada ainda. Estava muito corrido para mim, lavei muita, muita roupa. Então, agora, que bem dizer, eu vou começar o meu dia, né? Minha dieta aí, vamos tomar muita água. Ai, que sede que eu estava. E é isso aí. Eu comprei uma dúzia de ovos, porque vocês acreditam que estou com um ovo na geladeira. Como eu vou fazer, compra, sabe? Então, 12 dá. Aí, assim que chegar, eu mostro para vocês, tá? Porque onde eu compro lá, ela faz entrega, manda entregar. Aqui está, gente, os ovos. Pedi a caixinha com 12, né? E foi R$5,50. Olha aqui, para quem viu o vídeo da lojinha, viu. Eu estou abastecida de tapioca. Olha, tem nessa marca aqui. As outras são todas dessa marca, olha. Estou abastecida de tapioca. Eu comprei a torrada também. Então, eu não comprei a veia, porque a veia eu já tinha em casa. Olha, gente, vou mostrar para vocês a roupa que eu vou treinar. Nada demais, ó. Eu só mostrei mesmo. Como eu, às vezes, eu mostro para vocês, eu gosto de uma blusa grande, assim. Ó, estou com um shortinho. E essa blusa aqui, ela é bem grandinha, ó. É isso aí. E aí E aí E aí O treino do aplicativo, gente, para pernas e glúteos Deu 11 minutos e 1, eu acho E agora eu vou fazer alguns do YouTube mesmo, algumas danças, né? Acabei de fazer 20 minutos de Aero Hit Tô mega cansada Tô fazendo uma tapioca e a primeira que eu abri foi essa daqui da Manívia E, gente, a outra eu já experimentei, já ela é gostosa Essa daqui eu nunca comi, na verdade eu comi, né? Mas, vamos ver Olha, gente, café da tarde, coloquei nem toda a manga aqui, ó É uma tapioca, eu recheiei com requeijão e manga E agora são R$5,47 Aqui está a minha janta, gente, três torradas, elas são integral, passei requeijão E dois pedaços aqui de peito de frango Aí, aqui tem... Vou pegar aqui, ó, um suquinho de laranja Meus amores, agora são 10h10 Vou encerrar o Diato a Dieta Espero que vocês tenham gostado E acompanhar minha segunda-feira Beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau